Aquário, minha cigana espiritualidade vai falar com você hoje, seja a data que for que esse vídeo chegar pra você, ele é pra você porque ele é atemporal, ok? Bem-vindos, amores. Você acredita em milagre? Digita aqui embaixo gratidão, 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 espiritualidade 777. Vem milagre, esse milagre vai chegar na tua vida em até 15 dias, mentaliza o que você quer e fala essa frase o dia todo, ok? Pra quem quer consulta particular comigo é só clicar no link da minha bio. Gostei das suas cartas? Gostei, gostei, gostei. 9 de copas, rainha de paus, cavaleiro de paus, duas cartas de paus, olha só, meu amor, tem oportunidades e possibilidades pra você, você tem escolhas a fazer, você tem decisões a tomar. Decisão baseada na razão, no amor, sim, no querer para o outro que você gostaria que o outro quisesse para você, né? Na ação, muita ação, porque aqui é paus e paus, é muita ação. Mas tem oportunidades, por exemplo, se eu fosse um consulente, uma consulente minha, um consulente meu aí desse lado e me perguntar se soube trabalho, já tá na boca de chegar, já tá pra acontecer. Mas aqui é a ação em qualquer situação, pra mudança de casa, pra mudança de cidade, mudança de emprego, pra um curso novo, ação, muita ação e oportunidades estão chegando pra você. Eu gostei, foram diretas no ponto, né? Porque essa é a mensagem que a espiritualidade mandou e eu vou tirar mais uma pra saber o que mais que tem pra você. A estrela, olha, e vai ser a realização de algo que você quer muito, de um sonho, de um projeto, de algo que você tem no seu interno. Outra coisa, gente, pra quem não tá satisfeito fazendo o que faz ou não fazendo nada e quer fazer algo ou quem tá fazendo alguma coisa e não tá satisfeito quer fazer algo diferente, busquem algo que esteja dentro de vocês, que vocês amem, que vocês tenham afinco, que vocês tenham vontade, sabe? Que mexa com vocês com profundidade, busquem fazer algo que vocês olhem e que o olhar de vocês tenha brilho, que vocês, sabe? Que vocês queiram adentrar nisso. Se realizem dentro disso e isso se realizará dentro de vocês. Então, tua caminhada de vida pra sucesso é fazendo o que ama. Tem um sonho seu que pode até estar esquecido, escondido, adormecido nesse momento atual, mas que é completamente possível de acontecer e esse é o momento certo pra colocar esse sonho pra acontecer. O que é que você quer tanto? O que é que você já quis tanto? O que é que você deseja? Escreva aqui embaixo qual é a sua maior vontade, seu maior desejo atualmente. Ele vai se realizar. Pode salvar esse vídeo, favoritar, tá? Pode fazer o que você puder. Deixa ele como prova porque você vai voltar aqui em pouco tempo pra me dizer. Vai ver esse vídeo de novo, por isso que eu tô pedindo pra salvar. E vai voltar aqui pra me dizer que aconteceu. Porque está na boca de acontecer. Precisa mudar algumas questões? Precisa. E tem muita ação, viu, gente? Muita ação. Precisa de muita ação da sua parte. Não é só o querer, é entrar em ação mesmo. Já, agora. Axé, meu amor. Aries, bem-vindos. Você acredita em milagre? Digita aqui embaixo, gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. Vem milagre. 777. Código Grabovoi, sequência Grabovoi para ativação desse milagre. Esse milagre vai chegar pra você em até 15 dias, tá? Eu atesto. Para quem quer consulta particular comigo é só clicar no link da Build. Amor, sua primeira carta. Três de pentáculos. Tua segunda carta, o sol. Tua terceira carta, o mago. Olha só o que que tá acontecendo. Vai ter pra você nos próximos dias, tá? Nos próximos... em até 15 dias. Vai ter pra você alguma proposta pra quem tá desempregado. Pode tá chegando emprego aí pra vocês. Não é pra esperar em casa, não. É pra continuar buscando, procurando, distribuindo currículo, falando com um aqui, com outro ali, se movimentando, fazendo um curso, curso gratuito pela internet. É pra continuar a busca. Porque tem negociação, tem acordo, tem fechamento, conclusão, início, sol e mago. Tá? É algo que você quer muito que aconteça, que vai acontecer nos próximos dias pra você, com certeza absoluta. Aqui o mago é você sendo co-criador da sua história, você já sabe disso, tem plena consciência, convicção disso. E o mago entra também com você, colocando a mão na massa, fazendo a coisa acontecer. Por isso que eu digo, não fiquem esperando, né? Quem espera não alcança nada. Quem faz, alcança. Quem acredita, até tem a música, né, de Renato? Quem acredita, sempre alcança, pois é. E aqui é colocar a mão na massa, também. Não só acreditar, como fazer. Você vai acender uma vela pro teu anjo da guarda, vou pedir pra você fazer, como eu pedi para um outro signo, só que, porém, seu banho vai ser diferente. Tem magia aqui pra você, tá? Acenda uma vela pro teu anjo da guarda de sete dias branca. Essa vela de sete dias branca que você vai acender, você vai todos os dias agradecer diante dela, fazer uma oração, uma prece e ler um salmo, ok? Durante esses sete dias de vela acesa, que é o tempo que ela queima, você vai tomar um banho com sete folhas de louro. Pode ser a do mercado? Pode. Sete folhas de louro. Você pega dois litros de água, coloca pra ferver, fervida, joga sete folhas de louro dentro, depois pega um balde cerealizado, joga essa mistura dentro, toma seu banho, faz seu aceio, mistura com água do chuveiro e joga do pescoço para baixo, fazendo oração e agradecimento, que é pra atrair a prosperidade. Pra isso aqui chegar o quanto antes, o milagre acontece a partir do seu interno e a partir da sua ação. Nunca se esqueça disso. Gratidão, 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 espiritualidade. Meu milagre vai chegar. Digita isso aqui embaixo, seja qual for o milagre, vai chegar. E agora eu quero que você coloque o numeral 3 pra potencializar esse milagre. Câncer! Não passa esse vídeo porque a minha cigana, a espiritualidade, vai falar com você. Bem-vindo, meu amor. Esse vídeo é atemporal, tá bom? Pode ser visto. Gente, essa carta saiu pra outro signo. Meu Deus! Pode ser visto quando chegar pra você, seja quando for. viraram outras cartas aqui. Vamos tirar elas. Você vai ativar hoje, meu amor, um milagre. Você acredita em milagre? Pois bem. Digita aqui embaixo. Gratidão, 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 espiritualidade. 777. Eu recebo esse milagre. E ele chega, viu? Mentaliza aí o que você quer que aconteça. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da bio. Olha só que interessante. Seis de copas. Grava bem isso que eu vou te falar, tá? A gran sacerdotisa, o hierofante. Seis de paus. Seis. Seis de espadas. Seis. Temos aqui duas cartas de arcanos maiores, que são essas duas. Eu vou deixar aqui. E aqui temos três cartas de arcanos menores. Todas as cartas têm o numeral 6. É algo pra te alertar. Ajustamento. Ajustamento e caminhada rumo. Já está numa caminhada rumo a um novo ciclo. A uma nova perspectiva pra sua vida. Sabe o que ocorre? Primeiro ponto. Com a gran sacerdotisa, o hierofante. Todas as respostas que você necessita estão dentro de você. Tudo que você precisa pra você ir rumo a tua jornada de vida, seja em qual aspecto for, necessita de respostas no teu interno. Resposta espiritual, magia também, né? Pra atrair a prosperidade, pra afastar energias negativas, oração, vela, propósito, etc, etc, etc. São respostas que estão dentro de você e da espiritualidade e com você. Você já sabe o que é, sabe? Aqui você já entende que sim, é você o co-criador, aqui você já sente, já percebe que sim, existe uma energia que vai muito além da matéria, que você pode sentir e você já aprendeu que a tua vibração, a tua emanação pro universo é o que vai trazer, é o que vai levar até você o que você merece, que é a lei de ação e reação, causa e efeito, né? Você emana, você pode falar um milhão de coisas, mas se por dentro você sente diferente daquilo que você fala, o que vale é o que tem dentro de você, entende? E aqui você já percebeu isso, a resposta tá em você, aqui é o momento de transição, carta de número 6, três cartas de número 6 dos arcanos menores, né? São cartas de transição, movimentação, sabe quando você chega na carta de número 5, que parece que tá tudo perdido, que nada vai dar certo, se eu colocasse 5, 5 cartas de número 5 aqui, eu diria que você está no ápice do problema, aqui 5, ou 3 cartas de número 5 no ápice do problema, sabe? Quando você já não vê mais esperança, 3 cartas de número 6, aqui você já tá saindo do problema, já tá vendo a luz do fim do túnel, aqui você já entendeu várias questões, você já sofreu muito, já passou por muitas adversidades, já passou por muita turbulência e já entendeu que aqui agora é uma nova jornada, que você não é mais a mesma pessoa, que você mudou e que você a partir de agora tá ressignificando toda a tua história de vida, voltando no passado, trazendo os aprendizados, né? Do passado, aqui, voltando no passado, trazendo os aprendizados do que você já vivenciou, colocando no momento atual, em ação, o presente, junto com a estratégia, junto com tratando a mente, tratando o lado emocional, espiritual, psicológico e todo o resto. São cartas maravilhosas, tá? Carta que, pra mim, se eu tirasse pra um consulente, num particular, eu falaria, você está pronta agora, pronta, pra iniciar esse ciclo novo na tua vida. Agora é só ir, só vai, é só o início, sabe? Então, assim, amei seu jogo, caramba. Capricórnio, bem-vindos! Esse vídeo atemporal pode ser visto em qualquer época, da sua vida, meu amor. Uma carta ficou aqui, ela é sua. Saiu pro outro signo, mas se ela ficou aqui, é porque é pra você, né? A gente segue o que tem que seguir. A espiritualidade, a minha cigana, vai falar com cada um de vocês hoje. Vamos ativar hoje um milagre. Você acredita em milagre? Acredite. Milagres acontecem. Mentaliza uma situação que você precisa de um milagre. Você vai digitar aqui embaixo, gratidão, 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 espiritualidade, 777. Vem, milagre! Ele vai chegar. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da bio. Tua primeira carta, a gran sacerdotisa. Tua segunda carta, o julgamento. Tua terceira carta, a rainha de copas. Olha, uma coisa é certa, tá? Lei de ação e reação causa efeito. Colher, né? O que planta, ela está a todo momento em curso. Existe, sim. Ela é cósmica universal. Ninguém pode ir contra ela. Ninguém pode plantar melão e querer colher laranja, que não vai acontecer. Então, confia na justiça, na justiça divina, porque ela existe. Aqui, a gran sacerdotisa com o julgamento. Fala não só disso, como fala de você renascendo, você ressignificando tua vida com a rainha de copas. Ressignificando tua vida, tua história de vida, tá? Renascendo depois de um momento de turbulência, de um momento confuso, de um momento em que coisas não eram, não estavam claras pra você, não estavam esclarecidas, mas sua intuição sempre vinha apitando acerca daquilo, a respeito daquilo ou daquela pessoa, sabe? Sua intuição sempre te alertou sobre essa situação, ser uma situação que exigia, né, de sua parte, uma atenção especial. Atenção de alerta. E aqui é renascimento. Aqui também é busca, tá, gente? Aqui também é você buscando o aprendizado, buscando a espiritualidade, buscando o que saber descobrir, o que está oculto de você, seja de você mesmo, você com você mesmo, ou seja de outra pessoa para com você. E renascendo a partir dessa busca, a partir dessa nova etapa na sua vida, seguindo sua intuição do que você deve fazer. São duas situações aqui. As duas, para as duas situações, né, para elas duas, você tem que ser grato, meu amor. Porque nada não, tá, nada não, se nisso aqui que está acontecendo, teve despedida, é porque era para ser assim. Se alguém se mostrou para você como verdadeiramente é, agradeça, agradeça, não insista, não insista no que não vai te fazer bem, no que não vai te fazer feliz. Agradeça, mas aqui eu vejo um renascimento com oportunidades para você, você que busca, você que não esmorece, você que vai em busca de conhecimento, seja no seu profissional, seja no espiritual, seja se libertar, sabe? Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso consultar um psiquiatra, um psiquiatra, para poder saber o que se passa comigo. Eu preciso ir você renascendo, depois da dor, depois do que estava escondido, depois do que estava, sabe, que você não conseguia identificar, você renascendo. Aqui é renascimento, aqui é vida nova, viu? É carta de ciclo novo. Axé para cada um de vocês. Escorpião, bem-vindos! Esse vídeo pode ser visto em qualquer época da sua vida, a espiritualidade, a minha cigana vai falar com você. Vamos ativar hoje um milagre. Você acredita em milagres? Pois acredite que ele vai acontecer na sua vida, em até 15 dias. Você vai digitar aqui embaixo, gratidão, 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 espiritualidade 777. Vem milagre. Vai falar essa frase o dia todo, tá? Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da minha bio. Tua primeira carta, a gran sacerdotisa. Tua segunda carta, 5 de copas. Tua terceira carta, rainha de espadas. Meu amor, eu vou te falar uma coisa, tá? Leva isso aqui para a tua vida. Inclusive, se você conhece alguém do mesmo signo que você, mande esse vídeo para essa pessoa. É importante, importantíssimo. O que ocorre? Ou você descobriu ou vai descobrir alguma coisa nos próximos dias. Alguns já descobriram alguma coisa chata que vai pedir, exigir de você, mesmo que você não queira. que você tome um posicionamento, que você tome uma decisão, que você resolva, que você cuide, que você tenha um, não só um posicionamento, tá? Mas você não vai poder somente, apenas fingir que não viu ou deixar passar e deixar em cargo do universo, não. Você vai ter que tomar uma atitude. Então, como eu estava falando, tá? Pede a atitude da sua parte. E o que eu devo fazer, Carol? O que eu preciso fazer? Para cada um é uma questão. Essa situação pode ser de cunho emocional, de cunho pessoal, de cunho profissional. Pode ser em qualquer aspecto da sua vida. Aqui pede ação sua, já, imediata. Seguindo a linha do certo, do correto. Sem emoção, tá, meu amor? Aqui agora, no caso, é para você abafar tua emoção, abafar teu sentimento, o lado sentimental, o lado do ah, do e se, do mais essa pessoa assim, mais essa pessoa assim. Não. Aqui é para ver a situação de forma fria, de forma objetiva, como ela se apresenta para você, de fato. E tomar, fazer uma ação, tomar atitude baseada na razão. Aqui pede a estratégia da sua parte. Não faça nada, não faça nada de supetão no rompante, de repente, no calor da emoção. Para alguns já aconteceu, para quem já aconteceu essa situação, digita aqui embaixo nos comentários o que foi que aconteceu com você. Para outros vai acontecer. Para todos vocês, a atitude a tomar, a ser feita, é com organização, sendo frio, fria, calculista no sentido do que é certo. Calculista, sim. Bom, eu vou ser prática, prático agora. Vou tomar a atitude correta, a atitude correta, diante dessa situação. Vou tomar decisão, vou adentrar nessa situação para resolver de forma... Sabe como quando você vai corrigir uma prova, um professor corrige uma prova, ele não vai pela emoção. Ele pode gostar de cada aluno diferente. Mas ele vai analisar o aluno ali, dentro do que precisa ser analisado, né? Da aptidão dele, de como ele foi na prova, do conhecimento dele. Entende? É isso aqui que você precisa fazer. Já sabe o caminho, já sabe a direção. Agora é oração, tá? Oração. Oração em tudo na vida, né, gente? Sempre. E assenta uma vela para o teu anjo da guarda. Agradecendo a proteção. Hoje, uma vela branca, normal. Tá? Hoje. Hoje. Ok? Gêmeos, bem-vindos, meus amores. Vamos ativar hoje um milagre. Qual milagre você precisa que aconteça? Mentaliza na sua mente e digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Hum, espiritualidade. Suas cartas, eu gostei. 777. Eu recebo. Coloca eu recebo, tá bom? Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da minha bio. Tua primeira carta. A gran sacerdotisa. Tua segunda carta. Dois de copas. Tua terceira carta. Dez de paus. Ai, como é que eu falo isso para você? Bom, primeiro ponto. Tua intuição fala muito contigo sempre, o tempo todo. Que é a tua mediunidade. Que é a espiritualidade falando com você. Inclusive, tem falado mais ultimamente do que o normal, o cotidiano. Você sabe o que você deve fazer. Você sente o que você deve fazer. Você estuda possibilidades para o que você precisa fazer. Tem comemoração, tem acordo, tem acordo, tem, sabe? Tem contemplação, tem você chegando num objetivo. Porém, meu amor, fica em alerta, sabe para o quê? Para teimosia. Sabe quando a pessoa sabe o que deve fazer, sabe como deve agir e seguir, mas não faz? Prefere ir pelo caminho mais difícil? Aqui pode estar acontecendo isso com você. O que que ocorre? Sua intuição está apitando. Tem alguma coisa que você está fazendo o que você quer fazer. Que sua intuição está dizendo não faça. E você está querendo fazer. Cuidado para você não estar adquirindo um fardo pesado. O que lhe parece belo pode não ser tão belo assim. Pode não ser tão belo, tão bom assim. Entende? Um exemplo que eu vou dar para você. A pessoa quando se envolve com outra pessoa. Começa a se envolver com determinada pessoa. E começa a perceber que, né, aquele presépio que você via, que você idealizava, aquela coisa bonita que você via, é meio que uma presépada. Mas ainda assim insiste. Insiste em continuar, porque afinal de contas está suave, está gostoso, está bom, está misterioso, está, sabe? Está balançando o meu coração, borboletas no estômago. Mas você já está sentindo que não vai ser bom para você. E você continua. Aí você adquire, ó, um fardo pesadíssimo. Sem necessidade. Porque você já está sendo alertada. Alertado. É sobre isso. Tá? Fica atento. Atenta para os avisos que a espiritualidade dá para você. Leão, bem-vindos. Vamos ativar hoje um milagre. Você acredita em milagre? Quer um milagre? Mentaliza o que você precisa que aconteça. Mentalizou? Escreva aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade. 777. Eu recebo esse milagre. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da bio. Tua primeira carta. Sete de espadas. Tua segunda carta. Seis de copas. Tua terceira carta. A morte. Olha só. Eu vou te fazer uma pergunta. E eu preciso da sua resposta. Tá? Responda aqui embaixo. Você está passando atualmente por alguma situação, ou está num momento da sua vida, em que nada é o que parece, em que as coisas se apresentam para você de forma confusa, em que você não sente que você pode confiar. Não precisa ser na sua vida no geral, mas em alguma situação em específico, você está passando por isso. Eu tenho certeza disso. Porque de fato, nada é o que parece. Nada é o que parece. aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para você. Bem clássico. Você está com a pessoa, esteve com essa pessoa já outras vezes na tua vida, ou continua com essa pessoa e já houve muitos conflitos com ela e você, com vocês, né, na vida, com essa pessoa e com você. Já houveram muitos conflitos. Se for num relacionamento amoroso, já houve até algum afastamento entre vocês, em alguma época. Ou está tendo esse afastamento agora. Porém, essa pessoa está aqui. Se ela está aqui, ou você está pensando nela, se ela não faz mais parte da sua vida, você está pensando nela em... Será que agora daria certo? Ou, se ela faz parte da sua vida agora, no momento atual, e já não fez parte em outras épocas, você está pensando, cara, eu acho que não... Eu acho que essa pessoa não está sendo sincera comigo. Para qualquer uma das situações, eu digo para você, tem coisas escondidas, sim. Nada é o que parece, sim. E aqui é a morte. Aqui a morte é encerrar esse ciclo, meu amor. Isso aqui não vai te fazer bem. Sabe? Essa situação não vai te fazer bem. Ela, você estando no momento presente, vivenciando ela, estando com essa pessoa, ou dentro dessa situação, não tem te feito bem e não vai te fazer bem. Não é o que parece mesmo. Não é o que parece mesmo. Aqui tem falsidade, tem mentira, tem gente passando por cima de gente, tem interesses escondidos, íntimos de cada um, em que para alcançar o seu objetivo, para essa pessoa ou essa situação, sabe? Se concluir, alcançar o objetivo, seja o que for, essa pessoa vai fazer o que tiver de fazer. Vai usar dos artifícios que tiver. Você entende isso? Pessoas manipuladoras. É que essa pessoa é manipuladora. Se você pensou numa pessoa, ela é manipuladora. E ela não está sendo sincera com você. Deixa no passado, tá? Vá para a sua nova jornada de vida. Não insista no que não é para insistir. Se você tem vivido isso já há muito tempo, já foi. Aqui é a morte. Aqui é renascimento. É vida nova. Deixar no passado tudo o que é do passado, o que não é mais para fazer parte da sua vida. E ir. Não se apegar ao passado. Não viver de passado. Aqui é sobre isso. Então a resposta é não. Se liberte. Como é que eu faço isso, Carol? Gente, aí para a gente entender com mais profundidade, tem que ser consulta particular, né? Tem que ser tudo voltado somente para a tua vida no particular. Mas aqui buscar espiritualidade. Buscar ajuda psicológica, terapêutica. E buscar ajuda na espiritualidade. Axé. Para cada um de vocês. Libra. Bem-vindos. Esse vídeo é atemporal. Minha cigana vai falar com você. A espiritualidade vai falar com você hoje. Esse vídeo é atemporal. Pode ser visto em qualquer época da sua vida. Descruza os braços, as pernas, mentaliza a sua situação, sua questão. Que vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer sobre ela. Vamos ativar hoje milagre. Um milagre. Qual milagre que você quer que aconteça? Já pensou no milagre? Mentaliza ele. E digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 777. Vem milagre. Ok? Eles chegam até 15 dias. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da minha bio. Olha, meu amor, tua primeira carta, o mago. Você já sabe que você é o magista, a magista da sua vida. Que é você que é co-criador da sua história. E que você é o protagonista da sua história. É a principal personagem da sua história de vida. Portanto, não delegue funções a ninguém do que você vive, do que você está vivendo, da sua realidade. Não delegue funções, não coloque expectativa em ninguém do que é seu. Aqui está pedindo a ação da sua parte para aprimoramento, para aprimoramento da sua profissão, que você já tem, ou para uma profissão nova. Ação da sua parte para você conseguir o que você quer. Aprimorando, aperfeiçoando o que você quer. Você é a pessoa que determina quem entra, quem sai da sua vida, qual caminho você segue. Para quem você diz sim, para quem você diz não. O que você leva para a tua vida, para dentro da tua casa, o que você não aceita de jeito nenhum. Entende? É você que é a pessoa que determina a tua história de vida. Não adianta, gente, delegar funções a ninguém, nem colocar responsabilidade em ninguém, porque você é o responsável. Você é o principal responsável, porque a espiritualidade está com você, ela te ajuda, ela te instrui, te intui, ela te direciona. Mas se você não quiser essa ajuda, essa ajuda não chega para você. Você sequer percebe, percebe que a espiritualidade está fazendo isso contigo. E se você não fizer nada para a tua história de vida mudar, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. É certo isso. Olha, rainha de espadas, aqui pede estratégia, aqui pede organização, quer fazer algo, tem algo novo, não está satisfeito como está vivendo, como está a sua vida atualmente. Começa organizando tua casa, organizando guarda-roupa, organizando tuas ideias, veja o que você gosta, veja o que você pode fazer, toma um curso. Gente, quem trabalha em casa trabalha um zilhão de vezes mais do que qualquer pessoa que trabalha fora de casa, sabia? Mas isso não impede você de tomar um curso pela internet, de buscar um aperfeiçoamento em algo, buscar, sabe, uma expansão em algo. Seja onde for, busquem para vocês, façam a vida de vocês a parte de qualquer pessoa. Aqui tem coisa boa chegando para aquele que busca. Eu espero que você seja essa pessoa que busca. Axé para você. Peixes. Vamos ativar hoje um milagre. Mentaliza o milagre que você precisa que aconteça para você. Mentalizou? Pois bem, ele vai acontecer. Digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 7, 7, 7. Eu recebo. Fechou? Vai falar essa frase o dia todo. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da bio. Cagem de copas. Oito de copas. Duas cartas de copas. Copas é o quê? Coração. Que emoção, não? Sete de paus. Olha só, meu amor. Você já está numa caminhada da sua vida em que o teu coração, tua emoção, teu sentimental tem falado muito mais alto do que já falou um dia. Muito mais emotiva. Você é uma pessoa que está muito mais emotiva ultimamente. Aqui fala sobre dor emocional sim, sobre despedida, sobre deixar para trás o que já não faz mais parte da sua vida, o que já não faz mais parte de você. E entender que está tudo bem. É uma caminhada rumo à transformação. Rumo a uma vida, uma nova jornada de vida. Inclusive, interessantemente, hoje o tarô, a espiritualidade, a cigana, tem falado muito sobre isso. Sobre um recomeço de vida, sabe? Para cada um de vocês. Principalmente no interno. Tem falado muito da emoção, da sensação do interno de cada um de vocês. E aqui é não diferente disso, com outras cartas, mas está falando da mesma coisa. De uma jornada nova, em que você já entendeu também que você é uma pessoa vulnerável. Eu sou, todo mundo é. E que nem sempre a linha será linear. A linha será da forma como queremos que seja. A energia nem sempre está do mesmo jeito. A vida nem sempre é do mesmo jeito. As coisas nem sempre vão acontecer à nossa volta, como a gente gostaria que acontecesse. E que está tudo bem. E que sirva tudo isso de aprendizado, de evolução. Para você aprender também a ter resignação diante de todo e qualquer sofrimento que se apresente na sua vida para você. Isso aqui, você sabe o que é? Maturidade. Muito mais do que qualquer coisa. É maturidade de vivência. Você está aprendendo a duras penas. Ainda dói. Eu estou vendo aqui. Ainda dói. Mas está tudo bem. Você está no rumo certinho. Quando você entende que você precisa, é fazer por você. É moldar e mudar você. Melhorar você. Melhorar você para você ser feliz. A felicidade não está no outro. Não está em coisas. Não está em ninguém. Não está em nada. Fora de você. Está dentro de você. Porque onde você estiver. Seja um lugar bom ou ruim. Você estará bem. E buscará, se estiver em um lugar ruim, buscará ficar bem. Ir para um lugar bom. Para continuar a estar. Cada dia melhor. Então, é a mensagem principal. Eu sei que você está passando por um momento de muita sensibilidade. Inclusive, digita aqui embaixo. Qual foi a despedida que teve nos últimos dias para você? Esse vídeo tem energia de 15 dias atrás. Momento atual 15 dias para frente. Qual foi a despedida? Porque aqui fala sobre despedida. Sobre ciclos encerrados. Ou um ciclo que encerrou. E emocionalmente bem. Sabe? Você vai ficar. E está ficando. Nesse momento atual está assim. Mas tudo bem. Você já entendeu. Qual é a grande questão. Qual é o grande quê da questão. Que tudo está aqui. E não importa o que esteja acontecendo. O que venha a acontecer. Que essa é uma parte importantíssima. Você já sabe. Que o importante é o aqui dentro. O restante toda é consequência daqui. Gratidão e axé para cada um de vocês. Sagitário. Bem-vindos, amores. Vamos ativar hoje um milagre. Você acredita em milagre? Acredite que ele acontece. Mentaliza aí o milagre que você precisa. Vou puxar essa carta. Ela está muito assim. Ela é sua. Mentaliza o milagre que você precisa que aconteça. Nos próximos 15 dias. Digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade. 777. Eu recebo esse milagre. Para quem quer consulta particular comigo. É só clicar no link da bio. Meu amor. Tua primeira carta. Cinco de espadas. Tua segunda carta. Cinco de paus. Nossa senhora. Tua terceira carta. O mago. Cara. Aqui com certeza. Se ainda não aconteceu com você. Vai acontecer. Tá? Primeiro. Tá tendo disputa. Na tua vida. Em algum aspecto. Em algum setor. Setor da sua vida. Pode ser familiar. Pode ser no seu trabalho. Gente disputando com você. Pode ser no relacionamento amoroso. Pode ser no amizade. Tem gente disputando. Tem gente disputando. Tá? Com você. E outra. Isso já não é de agora. Isso já vem há algum tempo acontecendo. Já vem há algum tempo acontecendo. E se você não tinha certeza sobre isso. Tá? Eu tô sentindo que essa pessoa tá, sabe? Querendo... É... É... Querendo conflitar com você. Entrando em conflitos. Em coisas desnecessárias. Isso pode ser no amor. Pode ser onde for, gente. Por que que eu falo isso? Pra vocês não se fecharem só em um... Em um sentido. Em uma situação da vida de vocês, não. A situação que você mentalizou. Que você tá sentindo que essa pessoa tá fazendo isso. Pois ela tá. Ela tá. Ó... Despedidas. Idas. Resolução também. Despedida. Tá? Junta tudo que tem. O que sobrar. E vai. Ressignifica a tua vida. Disputas. Competição. E aqui... O mago. Aqui tá pedindo pra você tomar pé da situação. Você é o co-criador da sua história. Talvez você esteja deixando essa pessoa... Ser a protagonista da tua história. Já parou pra pensar nisso? Você já parou pra analisar? Que você pode estar dando poder demais a uma pessoa? Que seja o poder de te tirar do sério. Que seja o poder de tirar a tua paz. Mas você tá dando. Você tá dando. Então, analisa a tua ação. Analisa o que você tá fazendo. Muito mais do que o que a pessoa tá fazendo. Porque se isso é tudo que ela tem. Se isso é tudo que ela é. Problema dela. Vai, minha filha. Tô nem aí. Meu filho. Tô nem aí. Agora, você é você. E é com você que eu tô falando aqui. Aqui pede magia, tá? Oração. Aqui acenda uma vela pro teu anjo da guarda. Acima da tua cabeça. Hoje. No dia que você ver esse vídeo. Não dê o Carol. Porque é de noite. É meia noite que eu tô vendo esse vídeo. Pronto. Amanhã de manhã, compra uma vela de sete dias branca. Acende pro teu anjo da guarda. Pro teu mentor espiritual. Acima da tua cabeça. Só agradecendo. Todo dia, leia um salmo diferente diante da vela. Com a intenção de agradecimento. Porque isso aqui é aviso. É alerta. E você vai tomar um banho nos próximos dias. Dentro desses sete dias. A vela vai queimar durante sete dias. Dentro desses sete dias. Você vai tomar um banho de arruda. Ou folhas de guiné. Ou malva. Pode ser alecrim também. Do pescoço pra baixo. Banho é facílimo de fazer. Dois litros de água. Ferveu. Joga as polinhas dentro. Joga depois num balde esterilizado. Toma banho. Lava. Faz o seu asseio completo. Daí depois joga do pescoço pra baixo. Fazendo oração. Certo? Dentro desses sete dias. Tome esse banho. E axé. Pra cada um de vocês. Tôro. Bem-vindos. Vamos ativar hoje um milagre. Você acredita em milagre? Eu acredito. Ele acontece. Vai acontecer na tua vida em até quinze dias. Mentaliza o milagre que você precisa. Mentalizou? Digita aqui embaixo. Gratidão. 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 Espiritualidade. 777. Vem milagre. Fala essa frase o dia todo. Para quem quer consulta particular comigo. É só clicar no link da bio. Tuas cartas. Cara. Meu Deus. Ok? Primeira carta. Nove de espadas. Tua segunda carta. Sete de espadas. Tua terceira carta. O mundo. Eu poderia lhe falar um tanto de coisa aqui. Sabe? Um tanto. Mas aqui o que eu vejo maior. Com mais força. Em relação a você. Nesse exato momento. Que tá acontecendo com você. É no teu interno. Qualquer briga. Qualquer discussão. Qualquer término. Qualquer afastamento. Qualquer mudança. Sabe? O que quer que seja. Isso tudo é pequeno. Diante do que tá acontecendo. No teu interno. E só você sabe. A dor que você tá carregando agora. Que você tá sentindo agora. Que você tá vivenciando. Agora. Nesse momento. Só você sabe. E só depende de você. Pra acessar essa dor. Aqui o nove de espadas. É você, meu amor. Tendo que conflitar. Conflitar. Muito antes de ser com qualquer pessoa. Conflitar consigo mesmo. Eu vou dar um exemplo clássico aqui pra você. Sobre questões de convivência social. Sabe? Tem pessoas que brigam com todo mundo. Não tô falando que é você. É um exemplo que eu vou dar. Tem pessoas que brigam com todo mundo. Tem pessoas que. No mínimo que a outra faz. Com ela. Ou no mínimo que a outra faz. Ela tendo uma certa convivência com essa pessoa. Ela é intolerante. Ela não tolera nada de ninguém. Ela é inconstante. Ela é tempestiva. Tempestuosa. Ela é. Derrompante. Ela muitas vezes. Esmagoa as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Tem que pisar em ovos com ela. Sabe? E o que que acontece? Aí o problema passa a ser dela. Não é dos outros. É ela. E aí é quando ela vai buscar ajuda. Ela descobre que tá vivendo um processo obsessivo. Um processo de... Não só de obsessão. A palavra, meu pai. Não me foge não, palavra. Não me foge não. Que eu tô em pleno vídeo. Dentro do vídeo. No meio do vídeo. Ah. Vivendo um momento, né? De... Não é obsessão, gente. É indução espiritual. De energia negativa espiritual. Né? Porque ela é médium. Ou essa pessoa também pode ter um border. Border line. Né? A partir do momento que ela busca ajuda espiritual. Ajuda médica. Ela descobre o que tá se passando com ela. E aí ela percebe que, cara, ela fez tanta inimizade com tanta gente. Ela fez tanta confusão com tanta gente. Que se ela tivesse buscado ajuda desde antes, hoje ela estaria bem. Feliz. Aí vai descobrindo uma série de fatores, sabe? Quando a cura, o problema, a resolução, tudo, a resposta estava dentro dela. E aqui são conflitos que estão acontecendo com você. Busque ajuda. Eu não tô falando que você é essa pessoa. Eu dei um exemplo até extremista pra você entender o que tá acontecendo. Busque ajuda psicológica, terapêutica, médica, espiritual. Porque tem renascimento. A carta do mundo vem aqui fechando teu jogo. Falando, cara, tudo isso aqui vai passar é questão de tempo. Tem renascimento, tem vida nova, tem ciclo novo. Quando você descobre que você precisa moldar, modificar, ressignificar determinadas questões que são dentro de você, são suas, só suas, de mais de ninguém, e você sabe por onde ir, você se liberta. Essa dor aqui passa a não existir. Pelo menos não tanto com tanta frequência. E cada vez menos ela faz parte da sua vida. A ansiedade tá pegando pesado aí também, viu? Se cuida, meu amor. O mundo te espera. Renasça. Feita a fênix. Renasça das cinzas. Virgem, vamos ativar hoje um milagre. Mentaliza o milagre que você quer que aconteça. Mentalizou? Pois bem. Você vai digitar aqui embaixo, gratidão, 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 espiritualidade 777. Vem milagre. E ele chega, viu, meu amor? Chega. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da bio. A primeira carta, seis de espadas. Tua segunda carta, oito de pentáculos. Tua terceira carta, o carro. Olha, eu não sei se isso já começou a acontecer na sua vida. Mas vai acontecer nos próximos dias, em até 15 dias no máximo. Você pode até vir a se decepcionar com alguém, tá? Nos próximos dias. Caso não tenha ocorrido, vai ocorrer. Você pode até se decepcionar com alguém. Passar por uma situação chata, né? Que vai, puxa, por que que tinha que acontecer isso? Por que que tinha que ser dessa forma? Tá tudo certo. Faz parte, né? Faz parte do processo, gente. A gente tem que entender que nem tudo são flores e que a gente não tá aqui só pra viver no bom. Não. A gente aprende na dor. E é na dor mesmo que ensina. É na dor que ensina. Não tem jeito. Vou mentir? Vou dizer que não? Não, a gente é imperfeito, tá aqui pra evoluir. Infelizmente é assim, né? E aqui pode estar acontecendo que vai levar você a se afastar de pessoa ou de pessoas ou de ambiente, tá? Tá tudo certo. Oportunidades e possibilidades chegam pra você. Aqui essa carta do meio, né? Que é a oito de pentáculos. São possibilidades, são oportunidades. É um novo olhar pra vida. É um novo ver ao seu redor, à sua volta. É um novo ver seu diante da sua realidade e diante do que você precisa mudar na sua realidade, da sua vida. E que tudo é o plantar e o colher. Aqui é o carro. O carro entra com você já montando, entrando, né? Seria um cavalo bom. Já entrando dentro desse carro e indo, cara. Sabe? Indo, indo. Sem olhar pra trás. Aqui você já não olha pra trás. Vai ter essa coisa chata, vai. Mas tá tudo certo. Aqui você vai. E você só vai. É uma vida nova. Aqui pode ser estudo, pode ser curso, pode ser concurso, pode ser mudança. Pode ser um término, um afastamento, sabe? Que vai levar você a um novo horizonte. Isso é maravilhoso. Você tem que confiar mais na espiritualidade, tá, meu amor? Tem que confiar mais nos desígnios divinos. Porque nada é por acaso. Inclusive, essa situação aqui, né? De decepção em relação a alguma coisa, alguém, já aconteceu com alguns. Pra quem... Com quem já aconteceu, coloca aqui nos comentários. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Porque esse vídeo tem energia de 15 dias atrás. Momento atual, 15 dias pra frente. Então, o que foi que aconteceu? Coloca aqui nos comentários. Pra quem ainda não passou, está pra passar. Em até 15 dias. Inclusive, se quiser, pode salvar esse vídeo. Deve. Olha direitinho no dia que acontecer e volta aqui e me conta. E fala pra mim. Tá? Em até 15 dias. Pode marcar a data a partir de hoje. E vai ser bom. Eu tô achando excelente porque vai ser muito bom pra você. Não vai ser ruim. Pode doer, pode ser desconfortável. Mas vai ser excelente pra você e pra tua vida.